Quinta é quando eu escrevo a minha coluna na folha que sai na sexta, né? Às vezes eu costumo dizer aqui, porque o Bob Furui sempre lê e fala assim Nossa, a rei é a sua melhor coluna. Fala isso toda semana. É, é. É uma puxação de saco infernal. Eu leio, mas eu não falo isso não. Mas eu leio mesmo. Como é que é? Não falo? Não falo. Não falo problema de elogiar o Bob Furui, não tem nenhum problema. Olha aqui, é... Eu estou chamando a atenção amanhã para uma coisa que me parece importante. Eleição não é só uma guerra de bolhas de internet, não é só uma guerra de memes. Você pode até ganhar uma guerra de memes e perder uma guerra eleitoral. É preciso tomar um pouco de cuidado. Eu estou falando isso porque... E eu já chamei, já disse isso aqui algumas vezes, parafraseando Shakespeare, né? Que tem coisa que parece loucura, mas é método. Ainda ontem brinquei aqui, ah, Bolsonaro vai de coturno. Ele está criando uma personagem, espalha a farofa, está criando uma personagem. Diz coisas do arco da velha. Pode acreditar nelas, muitas eu não tenho dúvida de que acredite mesmo. Mas atenção, ele é a personagem que seduz alguns milhões de pessoas. Hoje, milhões minoritários, mas ainda grandes. Razão porque a terceira via, a tal, tem dificuldade de emplacar o nome. Quando você vai fazer uma postulação eleitoral, você precisa decidir com quem você está falando. O Bolsonaro decidiu, para essa primeira disputa, falar com um determinado público. Assim como o Lula tem o seu. A terceira via tenta uma coisa muito difícil, que é nem Lula nem Bolsonaro. Ao fazer isso, exclui um monte de gente que nós já dissemos. É preciso tomar cuidado para que a própria imprensa não acabe cometendo o erro que cometeu em 2018. Em relação a Bolsonaro. Lembras? Ele produzia absurdos um atrás do outro. E, de certo modo, a imprensa ia atrás com reportagens exclamativas. Olha o que ele disse, olha o que ele disse, olha o que ele disse. Modestamente, eu acho que eu fiz em debate eleitoral a única pergunta que deixou Bolsonaro embasbacado, que foi sobre dívida pública. Que ele não tinha a menor ideia do que eu estava falando. Num debate que houve na RedeTV. Porque, no mais, falava assim, ah, o senhor defendeu tortura? Defendi. O senhor defendeu que a polícia mate mais? Defendi. Acho que a polícia tem que matar mais. O senhor defendeu que não sei o que? Sim, defendi. Porque o público dele queria ouvir aquilo. Eu estou falando isso porque eu recebi alguns memes. Até mandei um aí. Não precisa nem botar no ar. Só. Diz assim, ele encontra o Putin e aí, sei lá, se faz um trocadilho entre, ah, já leu Tolstói? Aí ele diz, ah, já vi, já vi o filme, ou sei lá o que, já vi o desenho, que ele estaria confundido com Toy Story. Tirando, então, o sarrinho da ignorância do Bolsonaro. Olha aqui, só essa piada é boa, mas ela funciona para quem sabe quem foi Tolstói minimamente. E a esmagadora maioria do eleitorado não sabe. Não tem nem ideia. Nem o eleitorado dele, nem o eleitorado dos outros. Eu só estou dizendo e chamando a atenção de vocês para o fato de que o Bolsonaro fala algumas coisas para que essas coisas sejam tratadas na grande imprensa, leve emporrada da grande imprensa e ele consiga, então, participar o tempo todo daquele que é seu intento à guerra eleitoral, alimentando o seu nicho de radicais, que é um nicho muito grande, não é um nicho pequeno. Eu posso achar detestável e acho, mas o Bolsonaro fala para milhões de pessoas. Presta atenção, se ele tiver 20% dos votos no primeiro turno, isso pode dar 30 milhões de pessoas. É muita gente. É claro que o Lula, se tiver 45, vai ter quase 70, é muito mais, mas 30 milhões é muita gente. 30 milhões formam um grupo enorme de pessoas que querem ouvir precisamente essas coisas, que querem que se repercuta precisamente essas coisas. Claro, a imprensa tem de mostrar, e eu vou mostrar aqui. Mas é preciso que a gente tenha clareza do tipo de jogo que está em curso. Quanto mais se decorda para Bolsonaro fazer proselitismo, e nesse sentido, ministros do TSE, especialmente o Edson Fachin, estão cometendo um erro clamoroso, melhor. Olha aqui, ele é notavelmente ignorante naquelas coisas que constituem valores para muita gente, para mim também. na área da cultura, na área do pensamento, na área da civilidade política, na área... Agora, burro não é. Há sempre uma confusão que se faz entre a incultura, essa incultura livresca, sem qualquer tom pejorativo, ou livrada, e a burrice propriamente. Faro, para identificar fragilidades do outro e para entrar, ele tem. E tem uma equipe muito preparada para fazer a baixa exploração na internet de todos os erros. Então, eu só estou chamando atenção para isso. Vencer uma guerra de meme não é vencer uma eleição. Então, Bolsonaro vai lá na Rússia. Tudo ridículo. Hoje, ainda, ele voltou a sugerir que ele pode ter contribuído para a Rússia tirar essa meia dúzia de soldados da fronteira com a Ucrânia, e depois disso a situação, aliás, já azedou de novo, com expulsão de diplomata, enfim. Mas ele sugere que ele resolveu a guerra. Bem ou mal apareceu ao lado de um ator político global. Da pior maneira? Da pior maneira. Olha, nós que defendemos a família, referência obviamente homofóbica, que acreditamos em Deus, que o Putin deve até falar, ah, santo Cristo. Não, santo Cristo o Putin nem falou, falou, ah, União Soviética, ex-agenda KGB, tudo tolice, mas apareceu. Aparece agora ao lado de uma outra figura execrável, que é o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, aparece cometendo gafe, além de tudo. Mas, certamente devidamente instruído, falando coisas que sabe que servirão para juntar sua turma e que vão render porradas à imprensa. Não, e elas têm que ser dadas quando a burrice é dita, a estupidez é dita. Agora, não se pode cair na armadilha de só ficar discutindo Bolsonaro por essas firulas que ele provoca na imprensa. Há mais coisas, as escolhas econômicas que ele faz, as escolhas políticas que ele faz, aos vencedores do seu governo. Quem é que é vencedor no seu governo? Todas as escolhas que o Bolsonaro fez, quem ganhou? Alguém sempre ganha. Quem são essas pessoas? A imprensa precisa se interessar por isso. Para que a imprensa também não se transforme numa mera guerra de memes. Né? Bom, depois da União Soviética, da Rússia, olha aí, ele foi lá se encontrar com o Orbán. Nós temos o vídeo aí, né, do que ele falou. Vamos lá. Sim. O seu país, o nosso pequeno, grande irmão. Pequeno, que levamos em conta as nossas diferenças nas respectivas extensões territoriais. E grande, pelos valores que nós representamos, que podem ser resumidos em quatro palavras. Deus, Pátria, Família e Liberdade. Comungamos também na defesa da família com muita ênfase. Uma família bem estruturada, ela faz com que a sua respectiva sociedade seja sadia. Você não visita o país do outro, ainda que seja Tuvalu, e vai dizer que o país é pequeno. Né? Mesmo sendo a Hungria. A Hungria tem 10 milhões e o Brasil tem 215 milhões. Sim, eu sei. Mas isso, não é esse o ponto. Senão a gente poderia chegar à Itália e dizer a mesma coisa, porque Itália perto do Brasil é pequena. Enfim, tudo errado. Agora, Deus, Pátria, Família, lema do fascismo. Você acha que o Bolsonaro, quando ele falou Deus, Pátria, Família, não sabia disso? Sabia. Ainda que originalmente não soubesse, algum assessor disse, presidente, vamos falar aqui o lema do fascismo, o senhor vai ver que vai render coisa. Me rende. Estamos nós aqui apontando. A imprensa toda está apontando. Só que atenção, isso lá na turma dele não provoca o mínimo abalo. Toma-se até como sinal de coragem de quem enfrenta o politicamente correto. Então, questionamento sobre Bolsonaro tem de além dessas coisas. É por isso que uma campanha política que queira vencê-la, vencê-lo, sim, vai ter que apelar, apelar que eu digo é recorrer legitimamente, por exemplo, aos resultados na área econômica para a população pobre. Para os trabalhadores. Outros critérios de avaliação de governo. A política ambiental, a política de segurança, botar vida concreta na disputa. Porque na base da pura guerra de valores só, vejam, eu até acredito que num eventual segundo turno, ele perca. Mas não será por aí que se vai tirar Bolsonaro do primeiro turno, do segundo turno. De jeito nenhum. E por enquanto, a tal terceira via ainda não descobriu o caminho. Ao contrário. Tem feito uma coisa que é temerária, assim, nem Lula nem Bolsonaro. Ou seja, quando a gente junta as intenções de voto no primeiro turno, dá 70% do nem-nem. Será que consegue emplacar alguma coisa com o restante? Sem entrar profundamente nas escolhas de economia que o Bolsonaro fez, mobilizando o eleitorado para elas? Só na guerra eleitoral? Só na guerra de valor? Não pensem que isso aqui... Não pensem que o coturno é à toa. Não pensem que o lema fascista é à toa. Assim como a farofa não era à toa. Assim como a conversa sobre o arroto não é à toa. Assim como a homofobia não é à toa. E quanto mais isso vira objeto de crítica, mais isso contribui para amalgamar e soldar o seu público de fanáticos. Tá claro?